Mas espera, tu já me fizeste isso e eu não me mudei muito bem com isso. Faz-te a gola, Tom? Já fiz, já fiz. Vá, vamos começar com o quê? Então vá, Big. Mac. Não, Bikinho XXL, mano. Caralho. Então, cor. Grande. Cor, grande? Não, não, não. Vermelho. Não, não, não. Não lhes dizes cor de vermelho, caralho. Ah, ok. Cor. De rosa. Não, mano, cor de laranja. Ah, bárbara, não acertou nenhuma hoje, mano. Desculpa, mano. Desculpa. Não me deixas a pensar. Rivaldo. Não, mano, de Aveiro, mano. O último nome é de Aveiro, mano. Lola. A sério, mano. Olha, estamos na base do Big Mac outra vez. É. Estamos de volta. Vamos dar agora a volta. Vamos dar agora a volta para ali. Pela montanha? Sim. Não, sim. Não, sim. Mas por cima é da montanha? Ou por baixo? Não, olha, agora vamos entrar-nos por cima. Segredo. Mas já, continua, continua da Costa Games XXL. Segredo. Do arco-íris. Ah, acertaste. Agora acertaste. Yes, yes. Sobre educado. O que é que se ganha mesmo com isto? Agora é a minha vez, não é? Dizer. Yeah, yeah, yeah. Falei. Bill. Gates. Clinton. Caralho. Caralho. O gajo não acerta nada. Cabrões. O silver é bom. Yeah. Jorge. Da Costa. Washington. Washington. Eu a dizer aqui presidentes e isto me não toparam, mano. Eu pensava que ia dizer W Bush. Deia ser o W Bush também, é verdade. Cavaco. Ah, calma, ainda sou eu, ainda sou eu. Fô. O que foi? Das. Nice, muito bem. Ah, eu disse primeiro, mas vá, deixa agora eu assistir a fazer. Este é que vocês chegavam lá, de certeza. Claro, estive a assistir. Então, hum. Esse então foi um bocadinho panelerado, não é? Então. Então. Então, sua puta de nerd. Eu estava-me a rir, sabes? Quando tu estás a tentar rir e falar, é tipo, então. Então. Até por meio que a foco é a crer. Várias das árvores. Até caí. Amazing. Amuzing. Amuzing. Eu só vou dizer uma coisa antes de ser o discursivo a dizer. De forte, de forte. Luís. Gay. Não, puta. Ah, pois é. Ele está sempre a dizer puta e eu esqueço. Não é? 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 Para com ele então, cara. Pá. Peraí, mano. Tenho que pensar. O que é que é que eu te fazer? Flor. Sim. Exatamente. Estás a ver? O que é que é que é? O Silvar e ele disse sim. Exato. Vai, agora é visto o Silvar. Visto que ele acertou à primeira e foi a única vez que eu fiz isso. Agora, agora, ok, ok. Tem tochas. Silver. X. O melhor, o melhor, mano. Não é que é possível. É verdade, está aqui um random baú. Ah, já sei, já sei. Tinha uma ideia. Random. Baú. Tochas. Fú, como é que esquece lá? Ai, mano, mesmo. Foda-se, um gajo dá-lhe boia, mano. Mas também está aqui random tochas. Tá bom, agora sou eu. Bota-lhe, e há esta. O que é que ele anda aqui a fazer? Passos. Ah. E coelho. Pintelho, mano. Fala-se. Rima, mano. Tens de estar atento às rimas. Pois, exato. Não, caralho. Espera, é rico com um passo, um rima com um pintelho. O que é que disseste? O que é que disseste? Bloco. Redstone. Monóquo. Não, mandareia, mano. Ah, que... Como é que é isso? É complicado isto. Eu não sei como é que foi isto, meu. Era tão óbvio. É tão óbvio, mano. Mas não há base em lado nenhum, caralho. Espera aí, se calhar vamos começar a furar montanhas. Se calhar furávamos montanhas. E há nível 80. Já estava com o F3 ligado. Ok, estou a 78. 79, 80. Será que isto pode haver uma base? Pode, muito bem. Vamos tirar isto. Onde é que estás? Não sei, estou a ver os blocos. Ah, está aqui. Está atrás, não está por baixo de nós. Ah, ok. Ah, 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 mas não vi eu que apanhei. Vejo-vos isto. Ah, os pessoas gostam de apanhar. Não, ele vou com as dores, não foi? Eu sou muito... Doresadeiro. Amigo. Empático. Empático? Eu não sei o que é que se diz. Sim, mas eu entendi. Oceano. Pacífico. Não, Atlântico. Ah, caralho, caralho. Não, era óbvio, não sei como é que se chama. Como é que é possível? Como é possível? Cor. Laranja. Rosa. Burro quando for. Exatamente, é exatamente isso. Rosa, exatamente. Yeah. Surrei. Ainda pouco foi laranja, não podia estar a... Pois, há um bocadinho foi laranja, não podia ser outra vez, não é? Quer dizer, foi, eu podia. Ok, ok, ok. Lisa. Mona. Simpson, caralho. Como é que é possível? Como é que é possível? Onde é que tu andas, caralho? Eu digo Mona. Olha, nós já estivemos aí, acho eu. Nós já estivemos aqui de outra vez. Não sei, mano. Isto está escuro. Eu não vejo. Nós entramos dentro de um... De um buraco. Já, mas eu leio um disto, meu. Quais estivemos aqui já? Mais curioso é que foram vocês os dois. Eu acho que já estivemos aqui, mano. Subireste a merda, parece que estou a falar da minha piova, mano. Quais-te a ver? Não, mano. Eu sou muito parcoreiro. Eu vou minar. Eu não, eu vou sair daí, eu vou sair da nossa beira, vocês são cocós. És o quê? Cocós, cocós. Eu sei o que és, mano. Tu, tu, tu. Tp, xil. E o x, por si. Não, não. Eu tenho x no nome. Eu sou por aqui. Não, não, eu tenho x no nome igual a Super Awesome. Rei. De um fazer ricos. De as histórias. Do gado, mano. Eu não percebo. Eu não percebo mesmo, mano. Oh, damn. Isso é complicado. Ah, olha aqui, tem tochas. Faça um TV para mim. É um jogo muito complicado. Faça um TV para mim. É, está aqui uma. Oh, não, não, não. Estava aqui ao teu lado. Desaportece. X, estava de games. Ok, mais. Creeper. Explodir. Cabrão, cabrão. Ah, bom. Expressivo. Não, não, isto ainda sou eu, mano. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Batata. Mus. Não, batata, mo. Batata. Batata, mo. Não sei. Ah, pronto, mano. Desculpe, mano. Desculpe, não. Não é que são tantas referências que é difícil de... Pois. É, mano, é muito complicado. É um jogo muito complicado. Só os mais pertos a conseguem. Ok, ok. American. Bye. Nice, muito bem, muito bem. Havia o primeiro. Quem é que foi? Foi da costa. Aham. Pois. Ser? Awesome. Exatamente. Foda-se. Está a primeira, caramba. Foda-se. Foda-se. Faz comigo quem é, mano. Foda-se, mano. Ser awesome aqui a representar. Foda-se. Espera aí, não se vão embora sem mim. Tens que equipar com a corrente. É, mano, tipo, o cabrão não descobriu logo à primeira. O cabrão não descobriu. Bom. Dias fossem. Onde é que nós estamos agora? Eu já não sei. Não faço a mínima. Só sei que estamos aqui a um lado de tempo a gravar sem fazer nada. Ah, não. Fizendo parkour. Fizendo parkour. Typical videos of silver games. Exatamente. Os antigos. Os antigos. Porque agora aos novos, se eu faço progresso. Claro. E cortes. Portanto. Mas, malta, saem-me que estes gajos não fazem nada e eu junto-me a eles. Claro, mano. Sabem que eu sou o seu sempre com o progresso, mano. Sempre progredir, progredir, progredir. Sempre. X progressão, X. Nós estamos a progredir, não é? X progressi games, X. Por acaso é um bom nome, progressi. Progressivo. 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 Oh, meu Deus. Olha, está ali a base do Dani. Ali em cima. Ah, Dani sempre lembrado. Não sei o que é que estão a falar, mas já. Dani, Any Games. Teve de sair da série por motivos maiores. Mais que a pila dele? Ou mais pequenas? Já, mano. Ele é orgulho. Está a visão, né, mano? Ele é orgulho. Maiores do que eu? Ah, você sabe. Tens uma pila pequena. Mas não tem. Ok. Se calhar. Mas. Tipo. Até prova em contrário, não é? Ouve. Ouve. Eu não calo. Ouve-o, ouve-o. Ouve-o, ouve-o, ouve-o lá. Ai, ai. Eu já não lembro como é que fazia o Igor, mano. Igor? Igor? O Igor era tipo... Mas tens vidas que comprovem isso, ou não? Tinha que falar... Ai, meu Deus. Eu não calo. Ai, eu estou a falar... Ai, ficaste meia hora a falar assim, não? Ai. Pois foi, mano. Foi bom. Deu bem de likes no meu canal, mano. Foi tipo what? Oh, tipo set. O canal é diferente, mano. Foste tu que puseste as tochas? Já, fui eu. Só porque parecia demasiado não escuro. Não claro. É certo. Exato. Não claro. Não claro. Liga alguém a uma bray. É, posso fazer isso, não é? Mas tipo... Exato. Comecei, olá, escolete. Ah, tudo bem. Daqui fala... Daqui fala a minha espada. E sejam bem-vindos a mais uma espadada. De extravisadora com moda. De extravisadora 2.0. As pessoas criticaram, as pessoas criticaram o facto de que eu gastei tipo 16 níveis em mudar o nome da minha espada, aparentemente. A sério? De 16 níveis? Não sei se sou de 16, mas foi tipo um número bastante grande. Mas porquê que elas se importam com isso? Eu estou com o seu rote a foco. Não é, porque és um nabo. Não, mas porquê que elas se importam com isso? Exato, não sei porque é que elas... Olha, primeiro, é importante, ok? É importante tipo mudar o nome das coisas. E ter uma espada. Também ficaram, também acharam estúpido o facto de que eu mudei o nome da flor para a flor, mas tipo, isso são coisas, são prioridades, não sei como é que a malta não sei o que é que tem às vezes na cabeça, isto é prioridades. É, mano, é prioridade. É prioridade. Depois de dizer que eu sou estúpido, por favor, vocês é que são. E burro sou eu. Unsubscribe, unsubscribe, não. Não faço isso, não faço isso. Não faço isso. A pena de defendir o atleta. Agredir é assim. Defender é assim. Defender o menino cigano. E o guys, tipo. O guys já estou desmorrado. E aí depois ainda a perguntar. Desculpe, eu ainda não percebi. E eu ainda não percebi. E ele, ah, então é assim. E depois pá, ainda terceira ou quarta vez, ela outra vez. Desculpe, mas eu continuo a não perceber. Vou chamar o meu colega. Bons vejos temos que o gato foderante tinham piada. Tinham piada, que eles já perderam há muito tempo. Caralho. 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 É triste a vida. Diz que é uma espécie de magazine. Diz que é uma espécie de magazine. Adoro que o gredito tanto. E assim, calhar. E os assuntos de miséria. E vamos dizer-me qualquer coisa. Férias. Acho que era fina. Digamos que vai haver variedades e vamos dizer as verdades. Acho que encontrei uma base. Foi? Estás a gostar. Faça um tempo em rápido. Já fiz. Já fiz. Acosto. Ok. Há maneira de antigamente e tipo Gil Vicente e tal. Podem dizer um tempo. Ora, está aqui uma cena. Emeraldas, já roubei as Emeraldas. Ok. Olha, discos, discos, discos. Vou, vou, vou. Posso roubar as Emeraldas? Certo. Podes, podes, podes. Ok. Mas está, olha, também está aí florzinhas. Não, rato. Não, rato falhou. Silver, silver. Diz, diz, diz. Toma, um ramo de flores. Não há nenhuma lá no baú? Não, não é? Espera aí, são várias flores. Não, eu só posso tirar uma. Não há mais para a árvore? Não há nenhuma lá no baú? Precitas-me arranjar. Diz, diz. Não há nenhuma lá no baú? Não. Shit. Cabrões, não é? Cabrões. É sério que eles têm que estar a jogar? Oh, shit. Shit, 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 shit. Ah, ia uma brusa. Ah, pera, sendo assim tudo bem. Ah, tudo bem, mano. Não, as aranhas olhar para baixo são estranhas. Ah, espera, espera, espera. Hum. Espera. Explica. Não é que está a minha pata aqui. Porquê é que temos que parar, velho? Era para ver se está com a minha boss? Paz para o quê? Eu acho que isto tem... É um mini zombie, filho da puta. Onde é que andam vocês? Tu quem mais? Estão todas lá em mais? Estão vocês? eu estou a continuar a investigar aqui esta base porque eu também estava a investigar eu gosto de ir ao fundo da questão, está a ver? é tipo o teu rabo tipo o atratório isto não é base do branquinho não faço a mínima pode ser a base do pretinho do branquinho não pode ser porque o branquinho já tem monumento isto não tem monumento mas ele pode ter estado aqui agora não sei, até que pontos tem uma base temporária Não, não, isso já não é, isso já foi uma base. Epá, fazer um rato estúpido, merda. Já estavas dentro do Gravel, WTF? Mano, pode ainda ser uma base. Tipo, há pessoas que nas séries chegam ao episódio 60 e ainda com um base temporário. É, é, é. São pessoas que costumam fazer muitos episódios. É, é, e pessoal estúpido também. É, estúpido, realmente. Foda-se a sério, mano. Quem é que fica a 6 episódios a fazer uma base? Foda-se. Eu juro que se eu gravasse um vídeo com essa pessoa, eu juro que só gozava com ela o próprio vídeo. Não é a Silva? Estavas mesmo à espera? Ahhhh! Desculpa, eu só tenho um coração e meio. A cena é, eu queria matar o DaCosta e comecei a levar o X-Persivo para pensar que era DaCosta. E depois vi que o DaCosta não reagiu e eu, foda-se. Este era o X-Persivo. Fá caio, bicho. Fá caio. Tem XP fora da luz. E é, madariar. Bardamel do caralho. E é, ainda caá DaCosta. Queres lutar a fight? Queres lutar a fight? Quero lutar a fight, meu. Mano, bora a dizer os maiores bicos que já ouvimos. Olha, houve um amigo meu que uma vez disse. Não sei o quê, por cada carregatório que fizeres... Ponto a pé no dicionário. Mano, não. Foi um grande pontapé no tomate esquerdo, não. Nessa cena. Poxa. É até guinchar, meu. Cada carregatório. Eu já ouvi um gajo... Quer dizer, não o ouvi mesmo em primeira mão, mas o ouvi muitas vezes depois. Espera, mas em primeira mão ou em primeira orelha? Não, em primeira mão mesmo. Ah, ok. O ouvi várias vezes... É engraçado, mano. Para. O ouvi várias vezes um aniversário de anos. O quê? O Silvaro lembra-se eu esqueci-me disso, mano. Foi um aniversário de anos. É? Tinha que ser, vô. Pois é. Qual foi o que o Ari mandou no Twitter? O Ari está a certeza dizer. O Ari mandou uma no Twitter. Ah, o Ari foi do género... Quem planta sementes colhe tempestades. Ele disse isso na calma. E eu pôs isso no Twitter. Ele disse numa calma, você não é? Quem colhe sementes... Não. Quem planta sementes colhe tempestades. Assim não é, como é que é mesmo? Não. Não, não. Porque... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri